A gente está muito feliz, né, se poder pensar no cara do nível do Ronaldo, pelo que ele representa, né, e poder estar do nosso lado agora, poder sair do Cruzeiro e voltar para o Cruzeiro, isso é muito importante. Claro que a gente também já tem falado isso muito, que ele mesmo também fala, tem que contar um pouco com a euforia, não vai ser o Ronaldo, vai descarregar dinheiro no Cruzeiro agora e fazer time de estrela, não é isso. É um projeto pé no chão, mas é claro que é um projeto sustentável, com a experiência que ele tem, com as portas abertas que ele tem, nós vamos fazer um trabalho muito bacana, eu tenho certeza. Como é que está o staff do Cruzeiro aí? Estou todo mundo feliz? Você está feliz ou, Sérgio? Demais! Acho que é um sonho, um projeto realizado, né, porque a gente chegou no Cruzeiro na situação mais complicada da história do clube e a nossa ideia sempre foi falar, é entregar o Cruzeiro melhor do que a gente pegou. Então, nessa parte do futebol, eu não tenho dúvida nenhuma agora que nós estamos pegando um clube mais organizado, mais saneado e para uma pessoa que tem condição de tocar o projeto sem as dificuldades que a gente teve, as grandes dificuldades e a maior delas a financeira, sem dúvida nenhuma. O anúncio da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo por 400 milhões, né, gerou muitas dúvidas na cabeça do torcedor. Como que será pago esses 400 milhões e, para esse ano, o investimento será de quantos milhões? Nós vamos soltar ainda como que vai ser toda essa operação, né, na verdade não é uma compra por 400 milhões, é um investimento nisso. Não podemos esquecer da dívida do Cruzeiro, que é quase um bi também. Então, assim, o valor é muito maior do que esse no fim das contas, né, mas assim, a grande preocupação não é o quanto, é simplesmente resolver os problemas que têm que ser resolvidos agora. Por exemplo, nós temos 22 milhões de dívidas de transfer ban para ser pago e vai ser pago. E tocar a operação com salários em dia, que é isso que a gente mais queria, né, pagar as punições que a gente vai ter ano que vem já, que a gente sabe que vai ter. E manter isso aí e, obviamente, aumentar também a capacidade de receita, né, então isso aí vai ser feito ao longo do tempo, diluído ao longo do tempo. E não existe um 10, 20 ou 30, quanto que vai ser agora. Existe é a garantia de que os compromissos serão cumpridos. Veio também uma grande expectativa dos torcedores, né, de possíveis parceiros. Já surgiu potenciais patrocinadores querendo veicular a sua imagem com a do Ronaldo e a do Cruzeiro e quais seriam eles? É, os nomes a gente ainda, né, não está revelando, mas realmente a onda que aconteceu, aproveitando o nome da rádio aí, né, a onda que aconteceu foi muito positiva. É, os patrocinadores, potenciais patrocinadores ligando, cadastro de sócio-torcedor, fizemos 4 mil em dois dias. Então, realmente, notícia no mundo inteiro, né, trend topic no Twitter durante 24 horas praticamente, no Mundial, inclusive em Mandarim, as palavras Cruzeiro e Ronaldo. Então, realmente, a repercussão disso é fenomenal como o próprio Ronaldo. Qual que são os próximos passos, hein, Sérgio? É, a gente está fazendo algumas reuniões de transição, eu tenho uma já já agora, a gente continua, obviamente, tocando o clube aqui, tudo normalmente, já tinham feito algumas contratações. E agora é a gente realmente continuar conversando aí com o pessoal dele para poder fazer essa transição aos poucos, de operação, ao mesmo tempo que na parte jurídica estamos redigindo contrato, etc, e tal, para poder colocar tudo no papel também. Mas a torcida pode ficar tranquila, o que precisar ser feito vai ser feito, continua sendo feito, ainda existem algumas coisas de mercado para serem realizadas, né, então está tudo caminhando dentro do cronograma. O Cruzeiro é uma entidade que ele possui muitos bens imóveis em Belo Horizonte, né, dois centros de treinamento de excelência, clube social, sede campestre, escritórios e muitos outros. Nesse investimento de 400 milhões de reais, tudo passa a ser do Ronaldo? Explica um pouquinho para o torcedor como que fica essa questão, por favor. Não, todo ativo imobiliário, ele permanece no clube e na associação, ele não vai. Os dois centros de treinamento, eles terão como dato para a SAF, né, que é a sociedade anônima do futebol, para ela poder utilizar os dois centros de treinamento. Mas a propriedade dos imóveis permanece todas no Cruzeiro e os clubes sociais continuarão normalmente para o uso dos sócios. Os torcedores estão naquela expectativa, o que eles podem esperar a partir deste momento aí do Cruzeiro Esporte Clube? O mesmo que a gente, né, eu também sou um torcedor, estou o presidente, eu sempre falo isso, mas sou um torcedor de arquibancada, então pode esperar o que a gente, como eu falei, essa expectativa, sabendo quanto é a euforia, claro. Porque tem que ser feito muito trabalho, né, o Ronaldo falou uma palavra interessante que foi, não há motivo para comemorar, né, quando ele falou isso não foi no sentido pejorativo, foi no sentido de conter essa euforia, porque ele vai chegar para trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Não é achar que agora está tudo resolvido, está tudo pronto, vai entrar dinheiro e vamos contratar, né, então eu acho que a gente pode esperar pelo menos uma previsibilidade financeira, organização, que é o que a gente mais precisava, né. Apesar de ter a organização que a gente tinha, às vezes começava um mês, pô, não tem receita esse mês, aí atrasa um salário e dá repercussão ruim, negativo, então acho que pelo menos isso, que sempre foi o principal problema do Cruzeiro financeiro, agora pelo menos está resolvido. Vanderlei Luxemburgo, continua no Cruzeiro para 2022? É, eu já tinha feito a renovação dele antes, o contrato dele antes, é claro que agora o Ronaldo vai ter toda a discricionariedade para fazer o que ele quiser com o futebol, já que ele comprou a sociedade de futebol, mas pelo que a gente havia conversado, eu creio que todo o projeto vai ser mantido. O Cruzeiro terá ações comercializadas na Bolsa de Valores, se vai ter, e se sim, como que será essa comercialização? Não, não terá, a SAF é uma ECA fechada e a gente vendeu 90% dessas ações para o Ronaldo. Que foram tudo que estava disponível. Esses outros 10%, esses outros 10% ficam na casa, permanecem? É, continua sendo do clube da associação, né, porque a SAF tem um CNPJ diferente, então o clube tem 10% da SAF e o Ronaldo 90%.